Fala, pessoal! Tudo bom com vocês, meus amigos e amigas? Hoje é dia 3 do 10 de 2019, 17 horas e 8 minutos em Cuiabá, 18 horas e 8 minutos em Brasília. Como é que você tá? Você tá bem? Aproveitou o saldão? Que isso, Luciano! A gente acertou o valor que o Ibov foi! Pois é, Pandawan! Pra você que assistiu o vídeo de fim de semana, tá duvidando? Vai lá, assiste o vídeo de fim de semana, assiste o vídeo de segunda-feira. Nós falamos exatamente do fundo do mercado hoje, meu amigo. Nós falamos... Tá aqui o gráfico de semanal. LTA, guiando os preços desde 2018, foi tocada com precisão cirúrgica, meus amigos. E o que a gente falou? Que aqui seria um ponto de briga. Por quê? Porque nós temos LTA, nós temos Fibonacci, não ia perder fácil. E olha a queda no volume. Deixa eu colocar no diário. Olha a queda no volume, quando caiu. Aí, se eu coloco aqui nos 60 minutos, olha o volume caindo na queda, pessoal. Olha o volume caindo na queda. O que que Down fala? Quando o volume cai perto de suporte, significa que o suporte tende a segurar o preço. E aí, o gráfico fecha desse jeito. Lindo, lindo, lindo. Trap, Martelo, Kendo de reversão, Harami, 618. Chame como você preferir. O ponto aqui. Nós acertamos o movimento. E hoje montamos a nossa carteirinha, pessoal. Sensacional. Sensacional. Hoje foi sensacional. Tá aqui, ó. Do lado aqui, tá aqui, ó. Carteirinha pra giro. Entramos em Bebas, logo na abertura. Quem tá lá no Telegram, viu tudo na narrativa. Pra você que tá no Telegram, que viu todas as operações hoje do dia, comenta aqui embaixo o que você achou. Se tá sendo bom pra você o grupo do Telegram. Seja no Telegram ou no próprio WhatsApp, que eu replico também lá nos outros grupos. Deixando um disclaimer rápido, pessoal. Eu sou um estudioso da Bolsa. Eu gosto de estudar a Bolsa. Eu compartilho as minhas operações abertamente, sem problema algum. Mas são minhas próprias operações. Eu não indico compra ou venda pra ninguém. Cada um faça com o seu próprio dinheiro o que achar mais prudente. É sempre necessário operar com bastante cautela, bastante tranquilidade. Sabendo o que está fazendo, certo? E já aproveitando isso, não sou analista de valores imobiliários. Nada do que eu falo aqui tem cunho de recomendação ou indicação. Tudo aqui serve pra minha própria carteira. Não deve ser seguido, replicado ou tomados como base. Tudo bem? Então vamos lá. Amigos, o mercado parou em cima do 618. Agora, se você não acredita em Fibro, meu amigo, não sei mais nem o que eu falo. O mercado bateu no 618, deixou o martelo livre de clássico, maravilhoso. E fecha na máxima. Praticamente na máxima. Lindo, pessoal. Lindo, lindo, lindo. Foi fora da banda. Fechou dentro. Fechou dentro, né? Não, não fechou dentro. Não fechou dentro no diário, mas está adentrando aí. Amanhã provavelmente já entra. E achei lindo, pessoal. Sensacional. Então, show de bola hoje. Muito, muito bonito mesmo. E é isso aí. Índice de consumo, também. Índice de energia. Olha lá como bateu no 6669 que a gente havia dito. E respirou. Coisa linda. E fixo, de lado. Nada para fazer. E FNC. Olha que baita de um harami. Que baita de candle de reversão. Que baita trap. Coisa linda, pessoal. E GCX, idem. Coisa linda. E match, lindo, lindo, lindo. E mob, maravilha. E se? Céu de brigadeiro. E utilities? O que a gente falou que utilities iria fazer, pessoal? Viria no 7406. E depois ia ter resposta. Olha que lindo esse movimento. Luciano, você já saiu montando carteira? Saí, mas não acionou o candle. É verdade. Qual que é a ideia, pessoal? A gente vai passar aqui por cada um dos papéis que eu, Luciano, entrei hoje. Entrei em Banco do Brasil, Banco Bradesco, Banco Pactual, Bradespa, Braskem, Cielo, CSNA, EGE, ELETE, Fleury, Petro e Vale. Percebe que dos grandes aqui, o único que não está no jogo aqui é a Itube, porque eu não vi oportunidade, tá? Não vi oportunidade. Mas Itaúsa vi oportunidade, não deu pra entrar, tava sem caixa já, estourei os cofres em tudo, estourei os porquinhos em tudo pra entrar nessas posições e todas elas, por sinal, já estão dando lucro. Show de bola. Banco do Brasil, o racional foi lindo, pessoal. De manhã cedo, recebemos aí o pushing, né? De que a caixa estaria vendendo 6 bilhões de ações do Banco do Brasil. Qual que foi o meu racional? Bom, se Banco do Brasil abrir caindo, boa significa que tem muita oferta. Mas se Banco do Brasil abre subindo, seja o pouquinho que for, mostra que toda essa manguada de papel que foi pro mercado teve comprador. E, pô, pessoal, 6 bilhões de reais, se alguém comprou isso, não significa que tá havendo perspectiva ruim pro papel, né? E, pelo visto, a leitura também foi a mesma de outras pessoas. Entrei no Bradesco na derretida da manhã, que ele também não se safou. Bateu 47,65, se eu não me engano, na mínima. A gente comprou em 47,67. E agora, no finalzinho do pregão, bateu aí 45,30 no fechamento. Aqui tá desatualizado, foi 33. Então, lindo, lindo, lindo. E agora, falando do dólar, pessoal. O que a gente falou do dólar, hein? O que a gente falou do dólar, pessoal? Quem tá lá no Telegram, hoje, a gente pegou 50 pontinhos no dólar. Coisa linda demais, demais, demais. Hoje foi sensacional. Simplesmente sensacional. Então, o dólar dá um candle de impulsão ontem. Hoje, manda mais força pra baixo. O volume entrou, perdeu o 6,18. Nos vemos em 4.044. Certo? Show de bola. Ô, Luciano, quais foram os trades do dia? O trade do dia foi exatamente o mesmo dos dias anteriores, pessoal. Vai vendo. Ó que legal. Deixa eu colocar aqui no gráfico de... Cadê? Este. Ó. O mercado fez esse topo pra esse fundo. Beleza? Certo. Ele ficou tal, 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 tal. Brigou, 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 brigou. Tranquilo. Aí... Deixa eu apagar essa maior aqui. Deixa eu mudar pro WDOX aqui, que fica mais fácil. WDOX. Tá aqui, ó. Coisa linda. Olha que coisa linda. Vamos lá. O que a gente falou na linha de FIBO, pessoal? A FIBO original tava aqui, ó. A FIBO original tava aqui, tá? O que a gente falou na linha de FIBO? Rompeu a FIBO, a gente traça as projeções. E como que a gente traça a projeção? É só mover o TUSA. As porcentagens meia 1, 50 e 38 pra cabeça do pivô. E quem que é cabeça do pivô? Aqui no 148. O que que nós fizemos? Exatamente isso. Móvel 38,2. Pau. Alvo. Móvel 50%. Pronto. Batido. Móvel 61,8%. Tá lá. Batido, meus amigos. E olha onde foi que o dólar segurou. Entendeu? Então, tá vendo? Não tem média, não tem CDR, não tem nada. FIBO. FIBO, FIBO, FIBO. Sensacional. E partindo pro índice futuro. Céu de brigadeiro no índice hoje, hein? Vou te contar. Gráfico semanal, meus amigos. Por sinal, galera que tá no BDM da Rosa Riscala, galera lá do Bom Dia Mercado, fiquei feliz pra caramba hoje que eles me deram o prestígio de divulgar essa mesma imagem aqui, ó. Essa mesma imagem, eu mandei uma análise, né? Falando que o IBOV se segurou exatamente na LTA que vem guiando os preços desde maio de 2018 e em cima da retração de Fibonacci. E eles replicaram essa imagem no grupo lá do BDM. Eu achei fantástico demais. Agradeço muito o prestígio do trabalho. Certo? Então, gráfico semanal. Gráfico bicou perfeitamente aqui na LTA e em cima do 618. No gráfico diário. Lindo, 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 lindo. Lindo, deixou uma tela, deixou um harami, deixou um candle de reversão. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Rompeu a máxima, meu amigo. É Bui Brasil. Entendeu? Bui Brasil. Luciano, a tua perspectiva de baixa zerou? Ainda não. Ainda não. Mas, 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 mas. Nem por isso a gente não vai aproveitar as oportunidades, né, pessoal? Então, foi lindo demais. E no gráfico de 15 minutos aí, o mercado abriu travadão, né? Ele abriu com gap de alta, como a gente havia projetado que eu faria. Aí depois deu uma queda violenta, renovou mínima. E aí eu entendo isso daqui como um mega de um fundão arredondado. Se a gente coloca isso daqui no 30 minutos, nós podemos ver aqui até um ombro, cabeça, ombro, né? Ombro, cabeça, ombro. Então, e que está sendo acionado aqui no, ao passar o, a região de, deixa eu colocar aqui, a região, eita, pronto. Esta região aqui de 750, 800. Então, show de bola, pessoal. Bacana demais hoje o dia. Certo? Show. Taxa de juros caiu muito forte. O que me fez comprar a bolsa hoje, pessoal? A queda da taxa de juros e a queda do dólar. Dólar caindo, dinheiro entrando. Taxa caindo, risco o país cai. Risco o país cai, dinheiro entra. Entrei comprando e show de bola. Vamos que vamos. Beleza? Show. Então, vamos falar agora do... Commodities. Boi gordo, boi gordo, boi gordo. Nada para fazer. Abriu com gap... Abriu com gap de baixa, mas fechou bem até, né? Fechou bem para caramba. O milho. Acionou o engolfo de ontem. Está em cima da 9. Tem o 9.3 aqui, o 9.2 de compra armado. Se romper essa máxima aqui de hoje. Então, fica de olho aí no milho. O café. Opa! Olha o candlezão bonito aqui. Com acréscimo de volume. Seria uma ignição? É possível? Será que ele vai querer fazer esse Mega W aqui? É possível? Vamos aguardar para ver. E o ouro? O ouro caiu bem, pessoal. Caiu bonito. Bonito, bonito. Mais um motivo pelo qual eu tive o objetivo de montar aí minha carteirinha hoje. Especialmente hoje. Certo? E... Pô, Luciano, mas e aí? Se você tomar stop? Tomei. Tudo bem, pessoal. Se tem uma coisa que eu não me preocupo é de tomar stop desde que eu tome stop sabendo o que eu fiz. Entendeu? Tomei stop sabendo o que eu fiz. Está sensacional. A soja, pessoal, está aí brigando. Vamos ver se ela engata, né? Show de bola. Vamos falar do Bova, né? Bova 11. Deixou lindo, lindo, lindo. Martelo, rarami. Show demais. E aqui? Entrou na banda? Não. Também não entrou. Vai... Pouquinha coisa, mas... A banda está em 97,72 e o mercado fechou a... 97,72. Fechou exatamente em cima da banda. Então não dá para dizer que está dentro da banda, mas também não está fora, né? Vou tomar um café aqui. Então, vamos lá. Falar agora das Blue Ships. Ambev. Ambev. Ambev bateu aqui na região de suporte. Vejo o perfil comprador aí. Foi fora da banda, fecha dentro. O que mais? Bebaz. Bebaz foi o trade fácil do dia, pessoal. Estava em região de suporte. Teve a notícia da caixa. Era comprar e ser feliz. Ponto. Simples assim. Comprou, fechou na máxima. Coisa bonita, coisa legal, coisa formosa. Próximo alvo agora, lá na região dos 46,96. Bradesco. Fecha lindo. Harami. Kendall de reversão. Show demais. Também comprei. BRFS3. Caiu forte, né? Caiu forte. Principalmente puxada. Foi no leilão que puxaram ela, né? Foi. Não, pior que não. Foi durante o dia mesmo. Eu estava até com uma intenção compradora na BRFS3. Até a hora que eu olhei. Mas, pelo visto, não consolidou aí o movimento. Então, faz parte, né? Está em cima do suporte aqui. E é isso aí. E RBR? RBR perdeu esse canalzinho de alta. Perdeu 618 de Fibo. Acionou 9.1 de venda. Alvo em 34,33. Itaúsa. Também realizei compra. Por quê? Gráfico de 60 minutos. Gráfico de 60 minutos. Deixou aqui esse martelinho bonito. Acionou esse martelo. Eu efetuei uma compra com stop aqui embaixo. Certo? Certo. E está em 50% de Fibo, né? Pô, Luciano, mas não dá para esperar 618? Dá, mas se stopar, eu entro de novo depois? Fazer o quê, né? Faz parte. Mas eu vejo que aqui é um bom ponto. Principalmente pela virtuosa queda extremamente rápida. Pessoal, o papel caiu. Impressionante 7%. Quase 8% em 5 dias, né? Não é brincadeira. O YouTube, eu não comprei. Dava para ter comprado. Mas eu não comprei. Por quê? Ele deu o mesmo perfil? Quase. Mas eu fiquei muito receioso que eu estava montando posição mais ou menos nessa hora aqui. Esse intervalo de 3 horas aqui. Foi logo depois do almoço. Então, ele deu esse movimento aqui. Eu falei, putz, não vou entrar no YouTube. Não estou confiante. Acabou que eu não entrei. E frisou, né, pessoal? Bateu o nosso alvo 32,94. Quem está no short ainda, parabéns. Eu finalizei antes. Parabéns. Alvo batido. Nós vendemos aqui na pica dessa estrela cadente. Estamos falando de um alvo de 7% em 3 dias, 7 horas e 30 minutos. Então, espetacular. Que trade lindo. Hashtag. Deixa para lá. Eu ia fazer uma piada aqui com o CDI, mas deixa para lá. JBS. JBS se deram uma puxada nela no leilão. Teve aí o negócio da Coreia, né, que... Que está tendo febre suína e tal. Então, vamos ver o que vamos fazer com esse papel amanhã. É fato que tem um Harami aqui. É fato que tem um trap, porque rompeu a mínima anterior, mas fecha acima. Acionou o 9.1 de venda, claro. Mas, como eu sou grafista puro, eu acredito na configuração do candle em contrapartida da média. Certo? L-Ren 3. Caiu, buscou suporte e fecha um Harami Cross de livro. Petro 4. Buscou suporte e fecha aqui também um Harami Cross com candle de reversão e com trap. Lindo, lindo. Rente 3. Deixa o martelo, Harami, foi fora da banda, fecha dentro. Volume entrou. Coisa linda demais. E vale, menininha dos olhos de ouro, né? Coisa linda. Ela estava com o Fibon em 49, com a banda em 49, fechou a 44. Não fechou dentro da banda, mas é um Harami, é um trap, é um candle de reversão. Eu efetuei a minha entrada com stop na mínima. Show de bola? Bacana. Vamos continuar aqui. Já falando do Dradesco, tal, tal, tal. B-Pack. B-Pack eu efetuei a minha entrada. Mais ou menos lá pelos 52 e alguma coisa. Por quê? Porque caiu por notícia, pessoal. E aí eu entendi que ele poderia fazer esse mesmo movimento que ele fez anteriormente. Certo? Eu entendo que ele pode fazer esse mesmo movimento que ele fez anteriormente. E como ele não perdeu esse fundo aqui, eu falei, bom, a pressão foi grande, mas não foi tanta. Então eu efetuei a minha compra no gráfico de 60 minutos. Efetuei mais ou menos por aqui, 52 e alguma coisa. E é isso. Estamos no trade aí, estou com o alvo mais lá para cima, quem sabe no fechamento do gap e tudo mais. Certo? Bacana. Brap 4, irmãzinha da Vale. Coisa linda esse gráfico, bateu nos 50%. Efetuei a minha compra aqui. E show de bola. BR-K-M5. Eu efetuei a minha compra por quê? Porque ela bateu Fibo. Porque qualquer outra configuração continua dando venda, ela continua renovando mínimas, ela tem espaço amplo para cair, a tendência dela é de baixa, mas eu sou Fibo, sou Team Fibo. Então eu comprei stop na mínima. Todos os stops de todas as entradas estão na mínima do dia, tá bom? E risco retorno é extremamente interessante, porque eu tenho um stop muito barato em vista de um alvo muito longo. Então sensacional. A Cielo eu comprei porque eu entendo como ela respeitou o canal de alta. E eu entendo que ela está respeitando o 618. Mas como assim respeitando o 618, Luciano? Se ela fechou ontem na mínima com o Mega de um Marobuzu. Exatamente, Panda One. Ela fechou ontem na mínima e hoje ela consegue romper a máxima desse candle com acréscimo de volume, se mantendo em região de 618 e sem perder o canal de alta. Então eu entendo como o perfil comprador efetuei minha compra. Se a CNA 3, vejo isso como um trap, deu falso rompimento tanto de suporte imediato quanto de suporte atual, ok? De fundo atual. Deixou aqui um padrãozinho de reversão lindo, lindo, lindo. O volume eu gostaria que tivesse sido maior, mas eu entendo como um bom movimento. Efetuei minha compra, stop na mínima, papel barato. E eu entendo que se as coisas derem muito certo, esse papel faz um W. E aí eu estou falando desse papel a R$17,00. Sonhador demais? Talvez. Mas olha que operação bonita, pessoal. Eu tenho um stop, eu entrei mais ou menos por aqui, eu tenho um stop aí de 2%, 3%, mas poxa, é um risco de primeiro R$12,00, depois R$16,00, depois R$20,00, quiçá R$34,00. Então é isso que eu busco, entendeu? Quando eu falo para os meus alunos e, por sinal, quer ter aula comigo? Quer aprender o jeito que eu analiso as coisas? A minha forma de visualizar o trade, a macroeconomia e tudo mais? Entra no grupo do Telegram, é só me chamar lá, a gente interage muito lá, me chama no privado que eu vou ter prazer em te ensinar o que eu sei. Não sei tudo, mas o que sei estou disposto a ensinar com toda a minha garra possível. E, pessoal, então eu vejo aqui, como eu falo a todos os alunos, o perfil que eu busco é esse, comprar o som de bombas e vender o som de violinos. Quando estiver aqui em cima, vai ter noticiário falando que é pra comprar, que é isso, que é aquilo, tal, 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 tal. Então, show de bola. E aqui, não obstante isso, pessoal, houve, eu entendo, um falso rompimento de pivô. Porque ontem ela rompou ou rompeu e acionou esse mega desse pivô aqui, né? E hoje nega. Então, vejo muito positivo. Edge 3. Fiz essa entrada puramente por causa do Harami e do martelo. Foi fora da banda, fechou dentro, stop na mínima. Vejo como um stop interessante. Elete 3, comprei porque se aproximou muito do 618, que era onde eu queria comprar, eu já estava falando isso, efetuei essa primeira compra aqui, fui estopado. E agora, efetuei essa segunda compra, tem um Harami aqui de livro, bonito, bacana. E eu vejo aí que se amanhã aciona, esse papel voa, certo? Fleury também. Bateu na 21, entendo como um Harami, entendo como um perfil comprador, efetuei minha compra, o stop abaixo da 21. Petro 4, já falamos. Vale 3, já falamos. E o índice, já falamos. Beleza? É isso aí. Vamos falar das maiores altas e maiores baixas do dia? Vamos. Mas, ó, maiores altas do dia. Gol 4, Gol 4, linda, linda, linda. Deu falso rompimento desse pivô, deu falso rompimento do 50% de Fibo. Entrou um volume comprador enorme, hoje a gente atuou firme na Azul, tiramos 1,60 por papel, já já eu mostro o trade pra vocês. Lindo, lindo, lindo. E é isso, Azul, se romper essa LTB aqui, tem amplo espaço pra subir, sem sombra de dúvidas. Ok? Aqui, beleza. Siri 3, Siri 3. Vira 9 pra cima. Isso aqui é o tipo de candle lindo, né? É o tipo de candle maravilhoso. Via varejo. Via varejo sobe, sobe forte, né? Vira 9 pra cima, aciona um possível 9,4. Nós tínhamos trabalhado vendido nesse papel nesse dia aqui. E agora ela vira pra cima com força mesmo. Compra essa máxima aqui e cria um pivô muito bonito. Muito bonito mesmo, certo? Bebas, já falamos. Azul. Esse foi o trade lindo do dia. Esse foi o trade lindo. Ontem nós compramos pelo perfil do martelo, certo? Porque bateu o 38,2 aqui, entrou força compradora no final do pregão. Então nós compramos e o alvo. O alvo tava aqui, ó, pessoal. Ó, essa era a queda. Nós compramos mais ou menos uns 47, alguma coisa. 47,27. A minha compra foi em 47,27. Eu não sei quanto foi o pessoal do grupo. Mas eu comprei em 47,27. E eu tava com o alvo em 48,10, 48,53, 48,95. Chegou aqui, eu torrei. Ela possivelmente vai chegar aqui no 100% em 50,34 já amanhã. Mas, pessoal, eu sou de alvo. Bateu meu alvo, eu tô fora, entendeu? Não me importa de ver o papel continuar subindo, não. A Cielo a gente já falou, né? Sabesp aí. Sabesp deu um belo de um engolfo aqui, né? Um belíssimo engolfo. E é isso. Esse daqui foi o trade adiantado, né? Olha que martelo coisa linda. Lindo, lindo, lindo. Então, show de bola. Fala das maiores baixas. Bepac, já falamos. IRBR também. BRF também. O GPA3. O GPA3, tranquilo. Tá indo, né, pessoal? Eu entendo isso aqui como 9,2 de compra. Rompeu a máxima é compra. O papel, ele vai fazendo contrações e expansões ao mesmo caminho. Tudo certo. A BEV, já falamos. SUSB3. Muito influenciado pelo dólar hoje, né? Muito influenciado. Acionou 9,1 de venda. E ela tem um baita de um espaço pra cair aí. Se ela resolve cair mesmo, tá? Aquelas estilingadas pra baixo. Estamos falando aí de um movimento bem forte, né? Bem forte. Então, tem espaço aí pra cair lá pros 30 reais e tudo mais. Sem problemas. Lame 4. Tá em cima da 21, né? Tá em cima da 21. Eu entendo isso daqui como um movimento... Deixa eu ver. Olha lá. 50% de fibro, pessoal. O volume entrou. Entendo que isso aqui teve uma absorção. Deixa eu olhar nos 60 minutos. Olha lá. O volume entrou. Chega no suporte, que é o 50% de fibro, com redução de volume. Aumenta na subida com o volume. Amanhã, possibilidade de alta nesse papel é muito grande. Itaúsa, já falamos. Semig. Semig, pelo jeito, tá querendo fazer um padrãozinho em V aqui. Como ela vem repetindo várias vezes, nada pra fazer. Papel travadaço. Certo, 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 meus amigos. Show de bola. Então, vamos falar agora do mercado lá fora. Deixa eu achar aqui onde é que tá o meu... O meu... Trading View. Pronto. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O dólar caiu, caiu bonito. E é isso aí. EWZ. EWZ sobe lindamente. Bateu a parede baixa do canal. Olha que trade lindo. Bateu a parede baixa do canal. Bateu LTA. Deixa aqui uma impressão de fundo. Sabe qual que seria os melhores do mundo? Amanhã ser gap de alta no EWZ. Aí seria show de bola. A BEV. A BEV continua caindo a DR. Impressionante. Né? Nada pra fazer. BBDC, por sua vez. Deixa um padrãozinho de fundo aqui. Deixa assim. Senhor. Vamos ver se tem força aí pra subir. Lindo seria isso aqui, né? Um mega de um W. Nossa, isso seria fantástico. E Tube Idem, né? E Tube Idem. Ó, muito explica o porquê que o papel tava travado, né? A DR caindo. PBR Petrobras. Subiu legal. Subiu bonito. Certo? Não renovou mínimas. Então, bacana. A Vale. Deixa um trap. Deixa um Harami lindo. Em cima do meio... Perdão, pessoal. Em cima do meio é um oito. Então, tem um amplo espaço aí pra dar uma subida bonita. E... Esse aqui foi lindo, né? Céuzinho de brigadeiro lá na Nasdaq. Ontem rompeu a LTA. A LTA com gap. Dando impressão de gap de fuga. Hoje já dá divergência na queda. Deixa aqui um padrão de reversão. Deixa um trap. Rompeu a máxima de hoje, pessoal. Amanhã compra e compra forte que vai entrar na Nasdaq. SP500, idem, pessoal. Trap. Segurou na LTA. Fecha na máxima. É um Harami. É um Martelo. É um trap. É tudo que você quiser. Não desmontou ainda a divergência, mas deixa um padrão muito bonito. Muito bonito mesmo. Luciano, você ainda acredita no movimento baixista? Acredito. Lógico que acredito. Só que a gente pode surfar o movimento de contração e expansão nesse meio tempo. Simples assim. Dow Jones. Falei que vinha tocar a LTA e foi isso que fez. Bonito esse movimento, né? Olha. Tocou e entrou força compradora. Coisa linda. Fecha um Haramizinho aqui. Bonito. É um Martelo também. Coisa linda. O VIX caiu bem legal. Olha lá como ele respeitou a região de FIBO, pessoal. Que coisa fantástica. Respeitou FIBO. Deixa um Harami de topo. Perdeu a mínima. É uma venda boa no VIX. E o K100, FTSE, bate o nosso fundo, dá um trap, fecha um martelão. O P.O. máximo é compra. DAX. DAX fecha feio. Essa fecha feio mesmo. 2,76 de queda não é brincadeira, né? O que a FTSE fez ontem, DAX fez hoje. Fecha forte depois de ter subido bem forte. Está aqui em cima da FIBO de 50%. Vamos ver se entra alguma reação no papel. China continuou fechado. Índice emergente. Ontem nós falamos do índice emergente. Vocês lembram que nós falamos do índice emergente? Vamos lá, Trading View. Olha lá. Ontem nós falamos desse martelinho em cima do 618, pessoal. Olha o que faz hoje. Olha que coisa linda. Desmontou a divergência. Simplesmente sensacional. Então, tem amplo espaço aí para os emergentes subirem. Vídeo dólar caindo contra os emergentes. Isso mostra que tem dinheiro entrando nos emergentes. Isso é sensacional. DXY caiu bacana. Continua no canalzão de alta. Agora a ideia seria que viesse aqui na LTA. Crude Oil WTI. Ele segura. Quase, quase bate o nosso fundinho lá. Mas ele deixa. Eu vejo isso aqui como uma intenção compradora, pessoal. Principalmente por vários dias dessa forma de queda. Então, vejo como uma pressão compradora aí entrando no ativo. Vídeo Crude Oil Branch. Tipo Branch. Que bate essa LTA. Olha como bateu a LTA. Bonito. Bonito, bonito. Entrou compra. Deixa um padrãozinho legal de compra. É um Harami. E a gente tem aí tudo para ter um movimento muito bacana no Crude Oil Branch. E se nós fizermos aqui a nossa boa e velha retração de Fibo. Nós estamos falando desse mercado aí. Já já em 6125, 6284 e 6449. Quando bater lá e se não romper esse fundo anterior. Lembra que foi aqui que você viu. Tudo bem? O ouro. O ouro subiu muito pouco em vista do que poderia ter subido. Percebe que ele deixa uma estrela cadente. Tem um canalzinho de baixo aqui. Então, positivo. O gás natural. Ele deixa aqui um engolfo. Deixa o engolfo de alta. Volta a tocar o 618. Se rompe a máxima e desmontando a divergência. Eu vejo o perfil comprador. Falando agora do emergentes. O dólar caiu contra tudo e todos. Todos, todos, todos. Extremamente positivo. E contra o DXY também caiu contra todos. Então, o ICM, o ISM do Estados Unidos vem muito fraco. Isso aí mostra uma desaceleração na economia norte-americana. E para de ser reserva de valor, né? Deixa de ser reserva de valor. Então, cria uma pressão vendedora na moeda muito forte. O que é bom para os emergentes, claro. E, enfim, acaba levando dinheiro para as praças e etc. Então, temos aí um excelente perfil comprador no curto prazo aí para os ativos. Certo? Vamos falar agora de fluxo, pessoal. Minério continua fechado. Certo? Então, vamos falar de fluxo. Taxa de juros. Será que houve alguma redução? Não, não houve. Teve. Olha. De 228, 2286, 2.286, e era para 974, e agora 888. De lado, nos últimos dois dias, mas houve uma redução. Legal. Em vista dos contratos futuros do IBOV. Houve uma redução ontem. Isso é positivo. Estavam com 96 mil, vieram para 95. Então, isso é positivo. Os institucionais, por sua vez, voltaram a comprar. Isso é legal. E a pessoa jurídica financeira comprou bem, pessoal. Olha aqui. Compraram mais de 3 mil contratos. Então, extremamente positivo. Certo? Opa, faltou. Mercado à vista, né? Faltou mercado à vista. Houve uma redução muito significativa no dia 30. Muito significativa. Eles venderam quase um bi. Então, foi bem expressiva essa venda, tá? E vide o volume, né, pessoal. Então, dia 30 foi que dia? Dia 30 foi... Segunda-feira? Segunda-feira. E eles venderam dessa forma. Isso é um pouco preocupante. Vamos ver se eles atuaram na compra nesses... Ontem ou hoje, né? E no contrato de dólar, venderam forte. De 32 mil vieram para 0,7. Uma redução de 25 mil contratos. Muito expressiva. Certo? Muito expressiva mesmo. Então, é isso, meus amigos. Eu espero que você tenha gostado do trabalho. Caso você gostou, não se esqueça de deixar a sua curtida. Se você quiser deixar alguma sugestão aqui embaixo, deixa. E tá tudo certo. Vamos que vamos te ver. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. E vamos que vamos. Valeu!